Oi meninas e meninos também, tudo bom com vocês meus amores? Espero que sim, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é vídeo de batalha, o último vídeo do nosso especial de 50 mil inscritos aqui no canal e eu decidi trazer uma batalha que eu sei que é um vídeo que vocês amam, tá? Então se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, aproveita para se inscrever aqui no canal toda semana, terça e sexta, tem vídeos novos por aqui, tá bom? Ativa o sininho, assim você vai receber todas as notificações e me acompanha lá no Instagram porque eu estou sempre por lá e eu fiz uma enquete perguntando para vocês qual batalha vocês queriam no vídeo de hoje vou deixar aqui na tela, tá? Então mulher, para tu participar mais, vai lá me acompanhar no Instagram, tá bom? Então vamos deixar de conversa e vem comigo Já estou de cabelo molhado, como vocês estão vendo e gente, na batalha de hoje C da Bum Definição e Dona Scala vai ser esses dois e vamos lá, vou estar lendo para vocês, tá? Bum Definição, creme para pentear, super hidratação ele contém óleo de coco e promete 24 horas de definição, tá bom? Tem filtro UV Basicamente é isso, ele promete definir muito os caixas, tá bom? O Dona Scala, ó, ele contém óleos vegetais, girassol, abacate, coco e linhaça então os dois tem óleo de coco, tá? Nutrição, brilho sem pesar os fios, tá bom? Então ele promete aí nutrição, cabelo nutrido e brilhoso Vamos lá para a batalha Então vou começar dividindo meu cabelo ao meio Então vamos começar por esse lado que vai ser o Dona Scala Esse aqui que vai ser seda, eu vou prender E como sempre, ó, vou fazer fitagem porque é a finalização da maioria Ó, então vamos lá Acho uma delícia o cheirinho do Dona Scala Muito bom mesmo, tem um cheirinho adocicado Eu acho, tá? Sou péssima pra cheiro Mas pra mim tem um cheirinho adocicado E vou aproximar pra mostrar pra vocês Ó Ele não é muito ralinho não, tá? Tem creme de a Scala que é mais emoliente que ele Mais molinho, mais ralo Eu amo o cheiro, tá? Já vou deixar claro aqui pra vocês Pronto, meus amores Já terminei essa parte aqui, ó E agora vamos pra essa que é o seda Gente, hoje eu não vou botar bem barulhinho, então São 10 horas de manhã, aí já tá um barulho Eu aguardei cedo pra gravar Mas mesmo assim como já gostou, tá? Gente, o meu já tá no finalzinho De tanto que eu uso Vou mostrar pra vocês, ó Sobre o cheiro Amo demais o cheiro desse creme Antes de pegar o outro creme Eu vou limpar, secar aqui minha mão Tá? Pra não ter do outro creme Não misturar tudo Então, ó Minha mão já tá limpinha, lisinha E agora eu vou pegar O seda E essa é a consistência, ó Pronto, meus amores Finalizei, ó E o que eu tô achando? Eu tô achando esse lado aqui Mais leve que esse Então, Dona Scala, por enquanto Tá mais leve que seda Boom, tá? Eu acho que esse lado aqui Vai secar mais rápido que esse Tentei colocar a quantidade de creme Mais parecida possível Tá bom? E agora é só esperar secar Vamos lá Dona Scala Custa em média De 6 a 7 reais Depende muito de onde você mora Eu sei que tem lugares Chega a ser até 10 reais Boom definição Depende muito também Já encontrei aqui De 15 De 20 De 24 De 25 E é isso, meus amores Agora eu vou pro sol Deixar o cabelo secar naturalmente E eu volto pra mostrar o resultado Comentar mais pra vocês Ó, vou tentar mostrar de perto Mas o cabelo molhado Não dá pra gente ter noção de nada, né? Só quando secar mesmo, ó É isso Volto já Voltei, meus amores Cabelo 100% seco E gente Tá aí o resultado pra vocês E aí vocês conseguem ver alguma diferença De um lado pro outro? Ó, Scala E Seda Vou dizer pra vocês O cheiro que tá predominando aqui Com certeza Seda O cheiro do Seda É mais forte, tá? Eu amo o cheiro Já vou deixar claro Tá? Amo o cheiro desse creme E o que eu mais amo ainda É que durante os Day F's O cheiro fica Tá? O da Scala Ele vai ficando mais suave Nos Day F's Você já não vai sentindo tanto Mas o Seda Ele fica até o último Day F's Quarto, quinto Você vai lavar o cabelo Depois de uma semana E o cabelo ainda vai estar cheiroso Tá? Então Sobre o cheiro É isso Agora vamos lá Pra definição Tá? Ó Não sei se dá pra vocês verem Mas a diferença Que eu vejo Olhando o meu cabelo É que O Seda Define mais Ele modela os cachos O da Scala Ele define Mas Eu vou tentar mostrar de perto Pra vocês a diferença Tá? Ó Cês tão vendo Que o cacho tá definido Mas o cacho Ele não fica seladinho Ó Dá pra vocês verem? Agora eu vou mostrar pra vocês O outro lado Que é o Seda Tá? Ó o cachinho como fica Cês tão vendo Que o cachinho Ele tá mais seladinho Ó Seda define muito Dá até pra vocês verem Que o lado de Scala Tá mais solto Tá com mais volume E o Seda Ele diminui o volume Tá? Por conta que ele tem Óleo de coco Ele é um creme Mais hidratante O Dona Scala Também promete Ser um creme nutritivo Porque ele tem mais óleo Na composição Que o Seda Só que eu sinto Que o Seda É bem mais hidratante Nutritivo Do que o Dona Scala Mas O que eu amo É que nenhum dos dois Pesa Nenhum dos dois Deixa o cabelo oleoso Apesar de ter óleo Na composição Então Pra quem ama Definição E volume Dona Scala Pra quem ama Mega definição Quer muito Os Jfts Seda Com certeza E outra coisa Que você vê assim De cara Só de olhar É que Seda Deixa o cabelo Mais brilhoso Tá? O cabelo Fica mais brilhoso Mais com vida Do que Scala Tá? Ó O lado da Scala Não tá com tanto brilho Assim Espero que vocês Tenham gostado Deixa muitos likes Eu vou jogar o cabelo Um pouquinho aqui pro lado Porque eu não gosto De usar meu cabelo Ao meio E deixa o seu like Se você é nova por aqui Se inscreve aqui no canal Deixem aqui nos comentários Quais Quais produtos Vocês querem ver Na próxima batalha Se é de gelatina Se é de creme Deixa tudo aqui nos comentários Tá bom? Como prometido Agora eu vou deixar aqui na tela As duas lindonas Que foram sorteadas Nesse especial Vou deixar o comentário Delas aqui Tá? Como eu não posso postar vídeo Nada relacionado Ao sorteio Não vou colocar vídeo Sorteando Porque não pode Tá? O Youtube Ele não permite Que a gente Poste nada relacionado A sorteio Então eu vou simplesmente Colocar os comentários Então As lindonas Que foram sorteadas Vai estar aí na tela Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês Os produtinhos Que eu separei Tá? Pra primeira lindona Eu vou enviar Eu vou enviar Esse kit Aqui Tentar mostrar Sem derrubar Nada Vai uma escova de cabelo Shampoo e condicionador Ó SOS bomba Vai esse ativador De caixos Aqui Vai um toner Esse gel relaxante Natural Da Salon Line Tá? Então ó Esse kit aí Vai pra uma das lindonas E o próximo Tá difícil de mostrar Mas acho que vai dar Pra vocês verem Nesse aqui vai Um sachê De tratamento De choque Ó Vai um ativador De caixos De vinagre de maçã O creme de pentear Também Esse tonalizante Colorido Aqui E vai Shampoo e condicionador Hidra Tá? Que é pra cabelos Ondulados E lisos Então Tá aqui Esses foram os kits Que eu separei Pra zandonas Espero de verdade Que vocês que ganharam Fiquem muito felizes Aproveitem E usem bastante Tá bom? Então As duas lindonas Entrem em contato comigo Ou lá no Instagram Ou pelo meu e-mail Tá? Que eu sempre deixo o e-mail Aqui na descrição do vídeo Tá bom? Então eu vou aguardar Vocês entrarem em contato comigo Passando o endereço Tudo certinho Pra eu tá enviando aí O seu kit Quero agradecer Todo o carinho de vocês Durante esse especial E antes mesmo O seu especial Pelos comentários Pelos likes Por você estar sempre aqui Participando Não fica triste Você que não foi sorteada Tá bom? Porque em breve Eu vou fazer outros especiais Aqui no canal Não vai demorar muito não Tá? Prometo pra vocês E aí Outras lindonas Vão ganhar Tá bom? Então é isso Obrigada por todo o carinho Vocês se empenharam muito Participaram muito E eu tô muito feliz E muito motivada A trazer mais especiais Aqui pro canal Vou ficando por aqui Um super beijo Amo todas E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau